Tudo bem? Mas comprei no Brasil porque eu sou uma minimalista do Paraguai, então eu sou falsificada, entendeu? Então eu destralho e depois eu compro de novo, porque eu sou dessa, não tô nem aí. Olha aqui, só pra adiantar aqui pra vocês, o novo endereço da Casa de Mulher é a partir de janeiro, lá onde vende maquiagem, inclusive pelo WhatsApp, entrega para todo o país. Olha lá, www.casademulher.net, o novo endereço vai ser Rua Camomil 265, no Carindé, São Paulo, tá? E aí eu vou informando vocês, se vocês tiverem dúvidas, me procuram no Instagram, Vander Vini, vocês não me seguem por lá, eu posto histórias o dia inteiro do que acontece aqui nos bastidores, aqui na casinha, ó, bora lá. Bom, gente, no Clube das Piriguetes, ó, eu vloguei lá de novo, tá? Que fica lá na Rua Oriente 26, lá no Buraco Quente, a banca 90, 91, 92. Você procura lá o Dona Izete e a Paulinha. Então, lá rolou, shortinho de R$10,00, gente, pra você ir pra piscina, pra academia, pra onde você quiser. Eu amei. Tá vendo? Já tem vídeo aí no canal deles? Se você quiser mais informação, você me fala aí que eu passo pra você lá no meu Instagram, Vander Vini. E peguei o pretinho também, R$10,00. R$10,00. Ó, eu amei. A gente, eu fiquei muito jovem com esse short, pela madrugada. Aí, ainda não é de loja de ninguém, que conhecido, que grava o vídeo, mas eu peguei essa blusa aqui, ó. Agora que eu tava indo embora, por R$10,00. Porque eu achei ela muito Tumblr. O que que é Tumblr? Eu não sei. É coisa assim, bonita da moda, que você deixa você jovem. Porque hoje eu vou fazer 52 anos no ano que vem. Ai, que horror. Eu fiz 51 anos em junho. Que horror escambau, né? Porque cabelo branco, ó. De novo. Óbvio. Sinal de vitória. Já falei isso num outro vídeo. Então, eu paguei R$10,00 nessa blusinha na rua... Na rua... Oxi. Mons. O Sr. de Andrade numa lojinha daqueles chinesinhos, ó. Aí, eu fiz vídeo aí. Lá no Shopping Carnot, vamos por parte. Lá na Marita, você encontra com essa saia aqui, ó. Maravilha. Olha, midi, plissada. Eu tenho esse daqui longa. Mas não é de lá, não. É lá da Rua Milha. Faz tempo que eu comprei. Tem o marrom e preta. Eu acho que vim. Tem três. Essa aqui, midi. Gente, mara. Eu vou colocar com essa camiseta aqui. Sim. E com o sapato que eu vou mostrar pra vocês, que eu já até mostrei no outro vídeo. Vou usar com essa sandália aqui. Gente, olha que legal. Fica fashion. Tá bom assim? Vai ficar essa aqui. Você encontra lá na BB. BB lá na Rua Tears. Tem a loja aí, ó. Tem um vídeo rolando no canal. Calçado na Valtier. Shopping Valtier comum. Olha aqui a blusa. Botei no cabelo pra ficar melhor. Então, vou colocar com essa saia. Tá vendo? Deu um nozinho do lado. Com aquela sandália na plataforma. Vai ficar Tumblr moderninho. Que eu, hein? Tô nem aí pra hora do Brasil, galera. Essa saia foi nessa loja aqui, ó. Lá na Marita, que fica lá na... Box 155. Lá na Rua Carnot 223, no Pari. Que é o Shopping Carnot. Tá? Procura ela lá e fala que você viu aqui no vídeo. Se essa saia tem vídeo no canal. E essa saia é maravilhosa. Moda Feminina. Bom, o que mais? Aí, galera. Lá na... No Carnot ainda, nessa loja aqui, ó. Sete Elos, Moda Feminina. Eu comprei um vestido lá de 25 reais. De viscose. Tenho contato aqui, ó. Mas não é parceiro ainda. Mas olha aqui, ó. Vale a pena. Quer ver? Vou mostrar o vestido porque ele é lindo. Eu fiz um vlog por lá, pro Shopping Carnot. Não sei se ainda tá no canal ou não. Olha esse vestido. Gente! Ele tem um babado aqui. Olha. Com aquela sandália preta ou uma sandália autônoma ou uma rasteirinha ou de botina, de borracha. Você vai pra onde você quiser com ele. Você vai linda. Eu amei. Eu amei a estampa. E tinha um verde. Também tava lindo. Quase que eu trouxe. Mas ficou perfeito. Esses modelos aqui, eu amo. Me valoriza. Porque daí esconde a passinha, tá? E fica soltinho. Fica maravilhoso. Gostaram? Eu amei o vestido. Ele é muito lindo. Ai, se der, eu posto no look pra vocês. Qualquer momento aí, galera. Aí, no vídeo que eu filmei lá no Shopping Albrás, bem no comecinho do vídeo, já tá a lojinha que eu compreço daqui. Aí eu mostrei até a estampa. Inclusive, aí eu peguei e mostrei pra vocês o valor, que é 20 reais o vestido longo. E eu peguei esse. Muito dos bonitos. E é viscose também. Eu peguei no GG. A cimenta ficou lá rente. Vai ter que usar com o sapato baixo. Porque, gente, vou te falar, viu? Tem que tomar cuidado. GG da China tem 1,70m. É complicado. Então, meça, desmeça, meça de novo, pra você não quebrar tua cara. 20 reais esse vestido longo aqui, ó. Você que é lojista que revende, pô, dá pra você passar por uns 70 a pau brincando. 80, sei lá. Tá bom assim? Longo. Eu achei lindo. Ó, a viscose tem um detalhe aqui, ó. Tá? Muito bonito. 20 reais tomar banho. Eu não aguento essas coisas. Aí na rua, na madrugada, todo lugar tem isso daqui. Tem de tonelada. Só varia um pouquinho a... Como que chama, galera? Varia um pouquinho só a renda. O modelito. Ah, isso aqui tá 10 reais qualquer lugar lá. A unidade. Eu não sei se tem um atacado pra você que aos dias sai mais barato. Pode ser que você comprar bastante tenha descontinho. 20 pau. Eu achei lindo. Se eu soubesse que ia ficar bom, peguei no tamanho GG, né? Pro percalção. Eu teria comprado o branco. Putz, grila. Da próxima eu compro. Tem uns que tem a renda largona aqui, mas eu não queria. Eu queria calça fina, assim. Nossa, é lindo, né? 10 real. Ah, tomar banho. Aqui a prima pagou 20. Chegou lá, ela pagou 10. Porque ela vende lá pra vender aqui, né? A gente sabe. Mas também tem que valorizar o comércio local lá. Se a gente quiser também. A gente tá acostumado a denobrar. E é aquela história. Nessa loja aqui que eu gravei pra você. Já tá no canal rolando aí. Tá fazendo sucesso. Vai ter dois vídeos. Vai ter moda plus size de jeans nessa loja. Calma que o vídeo ainda não tá no ar. Só tá no ar o comum. Mas lá também vende plus. Fica lá na Monsenhor de Andrade, no Shopping Lotus. 1053, estúdio 54. É quando eu vou de ônibus, ônibus, para lá dentro, sabe? Aí tem Instagram, estúdio 54, underline São Paulo. Então você pega, vai lá e fala o que você viu no canal da Léa. Porque olha aqui. Eu acho que tava R$75,00 essa calça aqui, ó. Maravilhosa. Da Salari. Sabe aquele básico que não é básico? Que coisa legal. Olha aqui a perna. Olha o detalhe aqui, ó. Gente, serviu direitinho. Meu número é 44. Né? Que é o que tem pra hoje. Não me importo. Olha, a calça é linda. Eu amei. Jeans barato, de marca, passa cartão e eles enviam. O vídeo tá rolando aí no canal. E vai rolar o outro especial pro size. De marca pro size, mini saia pro size. Pelo amor de Deus. Temes, ele corta. Ai, que coisa linda. Tá bom? Nessa loja aqui, estúdio 54. Aí, lá na geração top, garela. Ai, a gente tem babado pra mostrar hoje. Não tô esquecendo de nada. Olha aqui a blusinha da modinha. Todo mundo tem. Eu não tinha. Agora eu tenho. Eu tenho, assim, procurando sua opinião. Agora eu tenho essa daqui, ó. Dez reais. Maravilhosinha, não é? É Tumblr. É modinha. Aí, garela. Tem mais coisa aqui. Vambora. Eu vou pegar aqui o cartão pra você. Ah, e a loja da sapatilha da Daniela e do Eduardo, ó. Daquela sandália ali que eu já mostrei no outro vídeo. No Valtier, hein? Setor Vermelho. Portão, as lojas 431. Eles têm Instagram. Bebê Calçado Feminino. Muito gracinha a loja. Vamos ajudar a galera. Vocês falam que vocês viram aí no vídeo da Leia. Aqui no YouTube. Fala lá pra galera. Pra vocês dão a força pra mim. Vocês não dão nem joinha pra mim. Ah, pelo amor de Deus. A gente se esforça. Rala. A gente sei que é lá, sei que é lá. E vocês não ajudam. Putz, grila. Nessa loja aqui, ó. Tá aí no canal já rolando. No Shopping 25. É a Gold King. Tem site. Vem até pra fora do país. Tá bom pra você? Amiguinha que mora aí na Alemanha. Que mora em Portugal. Pode comprar dos carinha. Olha só. Pasmei. Olha aqui pro Vini. Muito linda. Tem lá a loja pra vocês. Olha que linda. Não é linda, gente? Pelo amor... Olha que coisa claçuda mesmo. Uma malha fenomenal. Cheia dos fios aqui. Sei lá se é 200 fios. Não entendo essas coisas. Ainda não vou entender um dia. Não é linda? Grila. Putz, grila. Maravilhosa. Maravilhosa. Carmo que tem mais coisa. Tá bom? Calma aí. Tá acabando. Fica tranquila. Sei que vocês gostam de vídeo longo. Eu também. Adoro. Aff, que delícia. Peguei no tamanho P. Porque o Vini é magrelo. Ele não quer nada grandão mais. Olha esse detalhe. Olha aqui. Esse plissado aqui. Para. Meninos que assistem o canal da Leia. Quer ficar bonitão? Bora lá. Na King. Gold King. É muito lindinha a loja. Tem outras lojas também lá no Brás. Olha aqui a etiqueta. Tá aqui embaixo. É coisa moderna abertinha do lado. Olha lá. Quase que eu uso essa blusa também se eu quiser. Não é bonita? Adorei. Deixe seu joinha aí, por favor. Vocês não dão um joinha aqui. Dói o dedo? Vai quebrar o dedo? Ah, para com isso, gente. Momenta o like. Perta aí o botãozinho. Vou deixar sempre no e-card aqui pra vocês, ó. Ops. Aqui, ó. Vocês clicam aqui no reloginho. E aparece outros vídeos pra você assistir em seguida. Beleza? Aí. Nessa loja aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É do lado da Casa da Mulher. Na rua Cheers 277. Tá? A Casa da Mulher que ainda funciona ainda no mesmo lugar. Que é 299. Janeiro vai mudar o endereço. Já falei pra vocês, né? Mas vocês entram no site. www.casademulher.net Ó, paguei 25 reais. No varejo isso aí é 23. Se você comprar assim. Acima de 100 reais. Papel de parede. Olha que lindo. Galera, não vou abrir porque eu ainda tô vendo aqui um esquema. Ele é de 61, 5 metros. 5 metros e 61 de comprimento. Para. 25 reais. Eu achei muito barato. Você vai pra de parede. É lindo. É lindo. Ah, gente. Pena que não vai dar pra eu abrir agora. Então. No carinha do dia, eu achei o papelzinho aqui que ele anotou pra mim, ó. A Sawari 75. A Sawari com cinta, acho que 85. A calça da consciência tá 70 reais. Só coisa de marca. E ainda comprei, pra não perder a viagem, uma bolsinha. A louca das bolsinhas. Olha aqui quanta divisória. Já tô até experimentando ela aqui, ó. Tem um, dois, três. Ela fica gorrodinha. Linda essa cor, né, galera? Eu não gostei. Olha. Olha. The hell. Lojinha de banca. Nem que a gente já mostrei no outro vídeo dessa bolsa. Por quê? Essa bolsa. Porque tá cheio de... Acho que já até mostrei. Tá cheio de caixa de papelão, assim, numa loja assim, de bolsa. Dá uma garimpada lá, mas tem defeito às vezes, né? E você olha e garipa. Acho que eu já mostrei esse no outro vídeo. Mas olha aqui, ó, o defeitinho. Tá? Aqui tá solto. Eu vou colar. Esse lado aqui tá colado, ó. Eu achei que não tinha defeito. Era só isso. Ah, para. Para tudo, né? Gostaram? Eu amei. Gente, obrigado por assistir. Siga meu Instagram, que é Vandervine. E, ó, relógio bonito. The hell. E compartilha o vídeo na sua rede social. Até daqui a pouco, tá bom? Beijos. Ó, meu Instagram é Vandervine. Deixa o joinha para lá. E aí, entra.